Ah, velho, o que que é isso? Por que tá transparente minha bermuda? Nossa, a minha voz. Primeiro de tudo, eu tô com dengue, então faz um comentário legalzinho aí pra ver se eu melhoro na moral. Finalmente adicionaram uma skin que tinha sido vista nos arquivos do jogo há mó tempão, tinha sido vista no Airzone, se eu não me engano. Nossa, eu olhei minha voz na gravação, tô parecendo um drogado, mas beleza. E literalmente tem um dragão na arma, tá parecendo aquelas arminhas de Warface, tá ligado? Acho que na Warface aqui tem umas armas bem fora da realidade, e o legal é que quando você dá inspect, ele se mexe, tá ligado? Então, é, eu vou gastar 2.400 squad points numa arma que eu nem uso. Eu peguei Dark Metro dos Zombies, mas eu não precisei pegar nas AR, então a minha Krieg deve tá, né? Minha Krieg tá level 12, não tem attachment nenhum ainda. É, eu comprei, não acredito, já tá segurando ela, né? Nossa, mano, que estranho. As asinhas se mexem. Mano, tô muito mal, não sei por que eu tô gravando vídeo, cara, eu não sei por que eu tô gravando vídeo. Mas beleza, vamos ver como que ela é. Na moral, que skin top do cacete. Meu Deus, velho. Mano, essa daqui com certeza é a melhor skin de todos os CODs, não tem como. Pena que eu caio numa partida da cabana já, né? Que que é aquilo, velho? É uma Sintrigan, meu Deus do céu. Tô todo tentando trocar a Gunfight com a Sintrigan. Pra aí vocês verem como que tá top. Até que ela é forte, hein? Meu Deus, velho. Que isso? A primeira sala que eu caio já tem que ser valendo duas coquinhas, tá ligado? Pelo menos tem um dragãozinho. Mano, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada por esse era um site. Nada, nada, nada. Será que se colocar uma mirinha fica muito feia? Toma, tem um cara de longe. Esses dias que eu tô com dengue, não joguei nada. Só fiquei assistindo os animes de repouso mesmo. Eu tinha um anime que eu tava esperando mó tempão, que eu deixei ele guardado pra assistir. em algum momento que eu tivesse mais de boa. Foi o... Que cês juros, o Metamorphosis. Mano, que anime top, velho. Eu não sei como eu não assisti ele antes, na moral. Se vocês tão procurando algum anime pra assistir e não viram ainda, eu recomendo, mano. Eu não sei como que eu ganho a Gunfight desse cara sem enxergar ele, mas tranquilo. Ah, nem foda-se, mano. Eu e o maluque morri. Eita. Catão pra caralho. Mas aí que ultimamente já tá loucão. Mano, por que na Nannuketão ela fica muito mais bonita? Como assim? Hum, cara. Ah, meu Deus. Eu vou chorar. Ai, ai. Essa daqui é um skin de dragão. Não sei por que eu quis gravar esse vídeo, na moral. Ai, ai. Calma, Timmy. Vai matar, cacete. É, acabei de entrar na partida. E mesmo assim, peguei aqui o Kahn ainda com, sei lá, uma double kill. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu tô malzinho. Então, é. Deixa um comentário legal aí, na moral.